Música Olá, Diargos do Movimento conversa mais uma vez sobre transporte coletivo. No último programa nós conversamos com Lúcio Gregori e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o vereador pelo PSOL de Campinas, Paulo Búfalo, proponente da CPI do transporte coletivo em Campinas. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Elei. É um prazer estar aqui no programa Diálogos do Movimento. A CPI do transporte é para abrir a caixa preta? Não, sem dúvida, Elei. Ela poderia, além de trazer a transparência, como a cidade tem reivindicado, também revelar aquilo que levou a cidade de Campinas até a maior tarifa do país. Então, no ano passado, a cidade assistiu e sofreu com dois reajustes de tarifa, um parecer do Tribunal de Contas mandando suspender o contrato e realizar novas licitações e ainda as empresas sendo beneficiadas por desoneração de folha de pagamento. E tudo isso não incidiu na tarifa para a população. Pelo contrário, a população passou a pagar mais da tarifa do transporte na cidade. Dos 33 vereadores, somente 5 assinados estão bem quietinhos, com o armo, bem presos com o prefeito. O que você lhe fala disso? Dá para ter a CPI ou não? Além daquilo que é pago pelo cidadão, a cidade transfere recursos diretamente para as empresas. E, nesse caso, desde 2006 até hoje, foram mais de 160 milhões repassados diretamente para os cofres das empresas. Então, era necessário que a Câmara, mesmo tendo uma relação com o Executivo, se dispusesse a fazer a fiscalização. Mas, lamentavelmente, a base de sustentação, os governistas, eles estão amarrados aí no governo municipal. Quero acrescentar um detalhe. Agora, para 2013, estava previsto que seria 26 milhões o valor repassado. E o Jonas, ao reduzir a tarifa, vamos colocar isso entre aspas, ao fazer a redução da tarifa, ele já anunciou que esses valores passarão de 26 para quase 40 milhões. Então, é incoerente aquilo que tem sido dito para a população. E o que pode abrir essa caixa preta, usando a sua referência, é justamente a abertura da CPI. Eu tenho uma curiosidade, viu, Paulo? O Jonas não estava no governo. O PSTB, que é a base aliada do Jonas, é oposição e também não estava no governo. Por que não o Jonas autorizar os seus vereadores a assinar o requerimento da CPI para a gente passar limpo a história de Campinas e poder andar para frente? Eu não entendo. Você que é vereador, assim, que conhece bastante da política de Campinas, você é capaz de explicar isso? Então, nós entendemos, Alê, que isso passa, inclusive, pela questão da própria reforma política que tem sido tanto debatido no país, né? E nesse caso específico, no meu ponto de vista, eu não tenho como dizer sim ou não se eu não puder investigar, se eu não puder descer em detalhes. Mas me parece que tem a ver também com a questão de financiamentos de campanha. E o que pode dizer sim ou não? O que pode isentar? Não, não é isso, é um outro motivo. É justamente a investigação. É para isso que nós precisamos que a Câmara se envolva. Que ela tenha autonomia, independência em fiscalizar. Porque esse é um papel essencial do Legislativo, né? E o que podemos fazer para mudar esse quadro e realmente ter a CPI, Paulo? O que você acha que nós devemos fazer? Olha, primeiro é as pessoas se manifestarem. É preciso tomar as ruas, como estão fazendo. Ir para a rua, ir para a sessão da Câmara. Ir para as ruas, ir para a sessão da Câmara, cobrar os parlamentares. Pergunte ao parlamentar que você votou e ajudou a eleger. Por que você não assinou o pedido de CPI? Com certeza vão dizer que é desnecessário, que é jogo político. Agora, é essencialmente política essa questão. Por isso que tem a ver com isso. Tem direito de saber, Paulo. O problema do dinheiro é nosso. E não é só a questão do preço, né, Paulo? Tem qualidade, tem quantidade, tem horários, tem itinerário. Há muito o que se fazer em uma cidade como Campinas para melhorar a mobilidade, né? Ali, essa questão é essencial. Porque nós temos um sistema falido na cidade de Campinas e no país inteiro. Então, não tem sentido, seja a presidente da República, seja outros governantes, anunciarem aporte de recursos públicos em novos corredores, em novos modais, e não falar da municipalização, não falar da estatização do sistema. Por isso, essa questão é essencial. Não falar de mudar, né, porque os contratos das empresas de transporte são os mesmos. Há verdadeiros, posso dizer, aqui a gente não tem papa nas línguas, há verdadeiros cartéis do transporte coletivo, é preciso ser quebrado. A gente fala de corrupção do político, mas isso também é uma forma de corrupção, de saquear o dinheiro público. É preciso virar tudo de ponta cabeça, como faz a juventude nas ruas, né, Paulo? Sem dúvida. Se é recurso público, tem que funcionar como um transporte público gerido pelo poder público. Então, essa questão nós precisamos lançar para a sociedade. E isso é possível. É possível porque, como você falou, são verdadeiros cartéis que arrecadam valores astronômicos, assim, com essas concessões de transporte pelo país afora. Eu quero deixar um gancho com você aqui, Paulo, para a gente discutir essa questão do público. A população tem que entender que tudo que é público é seu. E se é seu, você tem que discutir para onde vai o dinheiro e como vai ser usado. E em que. Então, eu quero deixar no gancho um programa para a gente discutir isso. Porque a sociedade só muda de verdade o dia que a população entender isso. Quero agradecer a sua presença aqui, Paulo. De coração mesmo, você está fazendo um ótimo mandato. Tem um papel fiscalizador imenso. E abre os microfones da TV Movimento para você encerrar da forma que você achar melhor. Muito obrigado. Bom, eu é que agradeço. Quero aqui assumir o compromisso e voltar para poder debater essa questão da participação. porque seja através dos conselhos, seja através da organização direta da população, ela tem que se propor a debater, tem que pressionar para abrir esses espaços. E aí